Mais um vídeo em nosso canal e dessa vez é para mostrar atualizações de obras que já venho acompanhando. A nossa abordagem passa pela construção de um viaduto que parte da região do shopping da Bahia rumo ao acesso norte. E falando em construção do viaduto, tem mais um que vou documentar o início das obras. Esse fica na Avenida ACM. Vou falar de uma perna que será implantada aqui no viaduto da rótula do abacaxi. Registrar como estão as obras que vai ligar o Bonocó à região do Cabula. Vou falar do mergulho que será construído aqui na região do Cabula para o Bonocó. E também vou dar uma espiadinha nas obras da PRF. É coisa que a gente vai ver e comentar nesse vídeo, viu? Ai Maria, por isso peço um pouco de paciência e não se preocupe. E nesse canal eu gosto de mostrar tudo com os maiores detalhes possíveis e com o máximo de informação. Aqui é tudo bem explicadinho, com belas imagens, vídeos como esse só tem em um lugar. E é bem aqui, na Comunidade VDS. E é por aqui que eu venho documentando as transformações que esse planeta chamado Bahia vem sofrendo nos últimos anos. E também falo de cultura e tradição desse território que eu habito. E diga-se de passagem, eu sou muito apaixonado por esse lugar. Peço um pouco de atenção para confirmar se Voz Luiz C já integra o grupo de inscritos desse canal. E se o sininho está operando em alta. E capricha o like que esse episódio começa agora. Só vou dar um aviso, minha língua está solta e hoje vai ser daquele jeito. Mas o negócio é o seguinte, estou de fronte ao Shopping da Bahia, que fica na cidade de Salvador, da Bahia de todos os santos e cantos. Para quem tem curiosidade como está ficando a fachada do Shopping da Bahia, aí tem detalhes. Mas a obra não foi concluída. Tem muito trabalho a fazer. Esse negócio enrolado com esse plástico preto, é aquela antiga estátua que ficava de fronte ao Shopping. E ela foi puxada mais pra cá. E vou mostrar daqui de cima, a bordo do cavalo do cão, para vocês verem como estava o processo. Mas o meu objetivo é documentar o andamento das obras da construção de um viaduto, que faz a alça de ligação do trânsito desse local até a região do Detran, com passagem para o acesso norte. Esse é o projeto da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas da Prefeitura da capital baiana. A obra está a cargo da Superintendência de Obras Públicas do Salvador, a SUCOP. Mas quem está botando a grana é o governo federal, através do Ministério das Cidades. O montante investido nesse projeto é de 50 milhões, 756 e uns farelinhos. Está aí o valor correto para vocês acompanharem. E o que temos de registro atual dessa obra? É isso aí que vocês veem aí nas imagens. Dentro desses tapumes estão essas máquinas cavando esses buracos. A obra de fato não engrenou. Vou aproveitar para avisar que o cronograma desse projeto é para ser concluído em julho de 2024. E nessa maciota aí, esse prazo vai passar é muito. E vocês sabem que meu carimbo de obra atrasada bate certo. Isso é só um aviso. E como diz o ditado, quem avisa amigo é. Acorda meu povo, bota a mão na massa e bota o povo para trabalhar. E está aí as estações do BRT e do metrô na região da rodoviária. O trânsito daqui é bem pegado. Eita Salvador Rec, só vive congestionada. Misericórdia. O povo que trabalha como motorista de aplicativo, taxista ou motorista de ônibus, passe a apuro na lida com essa cidade. E segure a mão aí sem pular o vídeo, que ainda temos a mostrar a sede da PRF, um novo viaduto, uma via que vai ligar o Bonoco ao Cabula e uma perna do viaduto da rótula do abacaxi. Enquanto isso, deixa o like da amizade, que ajuda na divulgação desse vídeo. Não esquece também de comentar. Mas vamos adiantar o lado que o nosso vídeo tem um rebanho de coisa a mostrar. Agora vou mais à frente para documentar também a construção de outro viaduto. Nessas imagens mostrada aí a simulação do projeto. Esse vídeo foi produzido pela prefeitura e indica como será o projeto depois de pronto. A intenção da obra é evitar que os motoristas que querem retornar para a região do Iguatemi não se aproximem da rótula do abacaxi. Não custa deixar claro que o trânsito de lá é daquele jeito. Mas nessa obra não tem tempo ruim nem bom. O povo está apanhando quente na empreita. Desse lado de cá fica o canteiro da obra. E aqui podemos ver o tanto de gente nessa lida. Gosto de ver esse tipo de imagem. Muita gente trabalhando. Nosso povo precisa de trabalho. E pelo visto o mercado da construção está bem aquecido. E nesse trecho da obra já podemos ver essas máquinas fincando essas vigas de ferro no chão para compor os pilares do viaduto. O trânsito daqui não para. É gente que transita por aqui, viu? Esse é um projeto da Prefeitura de Salvador. E o montante empregado na obra é de 51 milhões, 888 mil e mais uns apuradinhos. Tá aí o valor correto. A obra está a cargo da SUCOP e tem financiamento da Caixa Econômica Federal. E já que estamos por aqui nessa região, vou aproveitar para dar uma espiada na obra da sede administrativa da Polícia Rodoviária Federal que fica por aqui. Próximo a rótula do abacaxi. Esse é outro projeto que, a meu ver, a obra não evolui. Tem meio mundo de partes a rebocar. Um rebanho de acabamento. Sem falar em pintura. Do lado externo, não foi feito o pátio de estacionamento e nada, às vezes, nada de paisagismo. Nesse projeto, tem meio mundo de serviço a ser feito. Arre, Maria. Ainda volto aí para mostrar com mais detalhes em outros vídeos. Só quero dizer que o prazo para a conclusão desse projeto é em março de 2024. E vocês sabem que o selinho do VDS bate certo e não perdoa ninguém. Vamos dar uma olhada no projeto que vai criar uma perna nesse viaduto. O objetivo é fazer a ligação de veículos que saem da avenida Barros Reis e direcionar diretamente ao Bonocu. Atualmente, para fazer esse trajeto, o condutor terá que entrar na rótula e simbolar todo com o trânsito desse bendito abacaxi. E aqui, de lembrança da obra, só tem essas duas placas de todo tamanho. Mas obra que é bom, que a gente gosta de ver, não tem nada. Assim fica difícil, né, jovem? E falando em placa, Nela diz que o orçamento para o projeto é de 10.875.000 e os quebrados. A obra está a cargo da Sucope e a Caixa está financiando esse projeto também. E para falar a verdade, essa obra não dá as caras. Nem canteiro foi montado até a presente data. E sabe o que eu tenho a dizer a esse respeito? Tô de olho em você, minha linda. Vê se aparece e bota o povo pra trabalhar. Olhe, 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 deixe minha língua quieta, viu, gente? Se você não sabe, mas aqui é o VDS. E não tem rabo preso com ninguém. Se tiver coisa errada, não passa ileso por aqui. Mas dando seguimento à nossa documentação, vou mais adiante na rodovia BR-324, na região do Acesso Norte, bem próxima à Ladeira do Cabula. Entre esses três cercados feitos de Itapume, é onde será construído um mergulho no trânsito. Salvador será conhecido como a Cidade do Mergulho. Já tem o da Lipe, do Complexo Tato de Moreno, da Fonte Nova e agora esse. Mas o objetivo dessa obra é jogar os veículos que estão no Cabula, direto na Avenida Mário Leal Ferreira. A via é conhecida popularmente como Bonocor. Por enquanto, não tem placa de publicidade da obra para descrever os valores e os prazos de conclusão do projeto. Mas estou de olho nele. Pode deixar comigo que nos próximos vídeos vou detalhar esse projeto. Como vocês sabem, nossos vídeos são em formato de novela e vai sendo atualizado à medida em que a obra avança. E para não perder nenhum capítulo, aí, nego, você vai ter que se inscrever e deixar o sininho em operação. E vocês pensam que nossa peleja acabou? Por falar em Bonocor, a via que fará ligação de veículos rumo ao Cabula já está meio caminho andado. A obra já foi feita o preparo e está à espera do asfalto chegar. O povo está trabalhando firme e forte. Mas tem meio mundo de serviço a fazer nessa empreitada. Como, por exemplo, a parte de paisagismo. Deixa eu mostrar detalhes para vocês terem uma noção de como está o processo por aqui. No projeto, o investimento é de R$ 3.174.000,00. E mais uns apuradinhos. A obra está a cargo da Sucope. E mesmo com tanto empenho do povo na labuta, mas essa construção está atrasada. Pelos meus cálculos, o projeto deveria ser entregue no dia 4 de dezembro de 2023. Então, toma esse presentinho aqui, que é para vocês ficarem bem espertos. Receba pela caixa dos peitos. E vou ficar de olho nessa obra. E já que estamos nessa região, deixa eu dar uma olhada na loja da Leroy Merlin. Esse projeto já foi entregue e receba o selo de obra concluída. Acredito que cumprime a tarefa do anúncio inicial desse vídeo, com a documentação desses projetos viários aqui na cidade de Salvador. Mas fico sempre à espera do vosso like, caso tenha gostado dos fatos mostrados e narrados nesse vídeo. Mas se tem alguma coisa que não tenha ficado do seu gosto, deixa nos comentários que eu quero entender o processo. Deixa também sugestões de outras abordagens para os próximos capítulos, aqui da novela da vida real, na comunidade VDS. Confirma sua inscrição e ajuda esse humilde fotógrafo a botar a mão na plaquinha de 100 mil inscritos. Eu me chamo Joa Souza e esse aqui é meu Instagram. Para quem quiser falar comigo ou ver minhas publicações. O voo a bordo do Cavalo do Cantão, a Delícia, é tratando a cidade de Salvador da Bahia. Mas preciso voltar para o meu esconderijo no bairro do Resgate e eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens e se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E não saia do VDS. Veja esse vídeo falando das obras concluídas do Açaí na Paralela e da Leroy no Horto Bela Vista e veja como está o processo do BRT Rumo à Estação da Lapa.